Infelizmente o clima no Brasil é um clima péssimo, de perda de direito para os trabalhadores, como já foi aqui afirmado. Essa reforma da Previdência, algo feito para os banqueiros, são 12 trilhões de reais que os banqueiros vão tomar conta deste recurso para que a poupança dos trabalhadores enriqueçam mais ainda os bancos. Esse é o único interesse que tem Paulo Guedes e Bolsonaro. Como foi dito aqui, não o nosso Paulo Guedes, deputado federal aqui presente, mas o Paulo Guedes do Bolsonaro. Aquele que quer tirar dos pobres um trilhão de real para fazer a transição para o regime dos banqueiros e entregar a ele 12 trilhões. É esta conta que faz Bolsonaro, retira um trilhão dos pobres, inclusive aqueles do BPC que recebe PIS-PASEP, trabalhadores rurais, professoras, tanto do regime geral como do regime próprio da Previdência. Ele faz a economia ali nas costas dos trabalhadores de um trilhão e depois vai colocar 12 trilhões para os banqueiros deitar e rolar. É muita cara de pau propor isso no Brasil ao invés de propor uma reforma tributária que possa dividir renda. Eu aproveitei, deputado Daí, gostaria de incluir a sua opinião, um projeto de lei e retomei que foi do nosso deputado também, ministro da Previdência, Berzoine, que fez um projeto de lei importante taxando lucro dividendo das grandes empresas que no Brasil não pagam. O cálculo é de que isso daria aos cofres públicos 500 milhões dos muito ricos taxados com 15%, que não é absurdo nenhum. E este projeto precisa andar nessa casa. Nós precisamos discutir uma reforma tributária que faça justiça. Esse é o primeiro ponto. Agora, parece que é cada um por si. E o Dallagnol, agora, além de 2,5 bilhões, já está gastando por conta mais de 6 bilhões de um acordo que fez com a Odebrecht, para que pudesse, inclusive, manter o presidente Lula preso injustamente lá no Paraná. E ele já está gastando. Nós estamos tomando medida, como o Sola, nosso deputado aqui, já colocou, mas eu queria aproveitar para convidar todos e todas, porque no dia 11, na Comissão de Administração Pública e Trabalho, nós estamos convidando, inclusive, o Tribunal de Contas da União para discutir uma representação da mesa aqui da Câmara Federal, assinada por todos os integrantes da mesa, que questionam e pedem ao Tribunal de Contas da União medidas duras contra o uso dos 2,5 bilhões que Dallagnol tinha feito para uma entidade privada que ele ia tomar conta dela. De repente, a gente olha e ele tem mais 6,8 bilhões de outra conta. Então, deputado Daí, o que está acontecendo no Brasil do governo Bolsonaro é algo inacreditável.